Algo mais é Alegria do Ar Boa tarde São Luís Boa tarde Maranhão Boa tarde meu Brasil A partir de agora tem algo mais na sua telinha Boa tarde, boa tarde, boa tarde DJ Paulo Duarte Boa tarde Maurício Mello Malmado Bem Bem Boa tarde gente querida, simbora Vamos de algo mais Só simbora agora Coração batendo muito forte se eu estiver Boa tarde se eu estiver Se tá bem hoje, simbora Sob seu comando a partir de agora tem algo mais na telinha da minha galera Boa tarde, boa tarde São Luís Boa tarde Maranhão Boa tarde meu Brasil É sempre um prazer ter algo Algo mais Algo mais Fala aí DJ Olá Paulinha, tudo bacana minha querida? Vamos que eu vamos hoje hein, simbora, simbora pra cima Bota, é a clima lá no alto e a gente agitando aqui junto só Por favor,優 Fala,uhan, boa E aí E aí E aí E aí